Vamos falar sobre os Juizados Especiais Criminais, Lei 9.099 de 95? Então assista essa videoaula até o final. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao meu canal. E hoje nós vamos falar sobre os Juizados Especiais Criminais, Lei 9.099 de 95. Então eu já peço, encarecidamente, para você deixar um like neste vídeo, para você deixar um comentário aqui embaixo. Se essas gravações com esses resumos estão sendo úteis para vocês, interajam aqui comigo, porque quanto mais vocês interagem, mais motivada eu fico para seguir gravando conteúdos e revisões. Gente, além da Lei 9.099 de 95, que fala sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, a gente ainda tem a Lei 10.259 de 2001, que fala sobre os Juizados Especiais Federais, que é uma outra lei curtinha, mas importante de referência para este estudo. E toda a previsão dos Juizados Especiais surgiu, na verdade, na Constituição de 88. Então, o artigo 98, inciso 1º, ele fala que a União, no Distrito Federal e nos territórios, e os Estados criarão Juizados Especiais, que serão providos para os Juízes Togados, ou Juízes Togados e Leigos, e os Juizados Especiais, eles são competentes para a conciliação, o julgamento e a execução, tanto das causas cíveis de menor complexidade, quanto das infrações penais de menor potencial ofensivo. Então, a Lei dos Juizados Especiais Criminais, ela estabelece o chamado procedimento sumaríssimo, em âmbito do processo penal. E o G-Crim, gente, ele vai julgar basicamente aqueles crimes mais leves, do cotidiano, que podem acontecer com qualquer um. Então, uma ameaça, uma lesão corporal leve, uma injúria, as contravenções penais também. Então, são aqueles crimes de menor potencial ofensivo, aqueles delitos que fazem parte do dia a dia, do cotidiano, que podem ser cometidos por qualquer um. E aí a gente considera, para fins de serem processados e julgados perante o Juizado, as infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos dessa lei, e também as contravenções penais. O que são as infrações penais de menor potencial ofensivo? As contravenções penais estão incluídas aí neste conceito de infrações de menor potencial ofensivo, e também aqueles crimes cuja pena máxima não ultrapassa dois anos. Então, infrações penais de menor potencial ofensivo são contravenções penais e crimes cuja pena não ultrapassa dois anos. E a gente tem um autor de referência para a nossa aula de hoje, que é o Manual de Prática Penal dos Professores Rodrigo Belo e Felipe Novaes. Vou colocar o link aqui embaixo para vocês, para caso você queira adquirir essa obra. E aí os professores Belo e Novaes, eles apresentam aí um procedimento sumaríssimo, conforme a previsão, está no artigo 98, inciso 1º da Constituição Federal, acumulado com o artigo 394, parágrafo 1º, inciso 3º do CPP, e eles apresentam os principais institutos que estão previstos aí na lei dos juizados. Tudo começa com o início da fase preliminar, que começa lá perante a autoridade policial, quando ocorre aí um crime de menor potencial ofensivo. Gente, nos crimes de competência do juizado, não há de se falar em inquérito policial. Então, quando ocorre o crime, a autoridade policial, ela vai elaborar aí, ela vai lavrar o chamado termo circunstanciado, conforme a previsão do artigo 69 da lei 9.099 de 95. Ok? E uma vez que foi lavrado esse termo circunstanciado, o autor do crime, ele é convidado a comparecer em uma audiência preliminar que vai ser realizada perante o Juizado Especial Criminal. Tanto é que, se ele concorda em comparecer, nem vai ser estabelecido, ele não vai ser preso em flagrante, nem vai ser estabelecido para ele o pagamento de fiança. Ok? Então, essa audiência preliminar, aí a previsão já é no artigo 68 da lei 9.099 de 95. Uma vez que ele compareceu nessa audiência preliminar, o autor do crime junto com a vítima do crime, vai ser proposta aí uma chamada composição civil dos danos. Essa audiência preliminar, que é uma fase preliminar, ainda não temos um processo de flagrado, ainda não foi oferecida e iniciada a ação penal. Então, nessa audiência preliminar, que geralmente é conduzida por um conciliador, vai ser oferecida aí a possibilidade de se fazer uma composição civil dos danos. Está previsto no artigo 70 a 72 da lei 9.099 de 95. Ok? É uma espécie de acordo. É oferecido para o autor do crime para ele pagar uma quantia em dinheiro para indenizar a vítima do crime, de repente aí, junto com um pedido de desculpas, para encerrar o caso e não se fala mais nisso. É uma composição civil dos danos. Pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Ainda existe uma outra possibilidade, vamos supor que não foi possível, né, a composição civil dos danos. Ainda existe a possibilidade aí do Ministério Público oferecer uma transação penal. A transação penal é um benefício que implica em substituir uma eventual pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. Então é oferecido aí para o autor do crime, né, a possibilidade dele pagar uma cesta básica, né, prestar um serviço comunitário, qualquer coisa nesse sentido. Isso não implica em assunção de culpa, nem de nada disso. É só mesmo uma espécie de benefício que é oferecido para ele para encerrar o caso. Na composição civil, né, autor do crime e vítima do crime, elas têm que aceitar, né. Às vezes a vítima do crime, ela não aceita a indenização, não aceita um pedido de desculpa, ela quer que a ação penal siga, né, ela quer que tenha a ação penal, ou às vezes é o autor do crime que não concorda, né, em pagar para a vítima do crime, em pedir desculpa. Mas aí a transação penal é um benefício aí oferecido pelo MP, que implica nessa conversão da pena restritiva de direitos, né, perdão, da pena privativa de liberdade para a pena restritiva de direitos, e o autor do crime ele vai aceitar ou não. Mas ainda existe, em âmbito do juizado, né, um terceiro benefício que pode ser oferecido para o autor do crime, que é a suspensão condicional do processo. Tá previsto aí no artigo 89 da lei 9.099 de 95. Se nada disso conseguir ser concretizado, né, se o autor do crime ele não puder usufruir desses benefícios, né, especialmente a transação penal e a suspensão condicional do processo, ou se ele, enfim, não aceitar, né, se não for possível, aí sim inicia-se, né, a fase processual com o oferecimento da ação penal conforme previsão aí do artigo 77 da lei 9.099 de 95, ok? E aí, né, temos todos os atos referentes ao processo penal, só que no rito sumaríssimo. Então, existe a previsão da citação pessoal do autor do crime, né, agora ele já é réu, porque antes ele era aí um acusado e tal, agora a ação penal foi deflagrada e ele, consequentemente, é o réu. Então, o artigo 78 fala que a citação do réu tem que ser pessoal. Ele é convidado, né, a comparecer a uma audiência de instrução e julgamento, artigo 79 da lei 9.099 de 95, e aí essa audiência de instrução e julgamento, ela, todos os atos, né, referentes ao procedimento vão ocorrer aí, daí pra frente, nessa audiência de instrução e julgamento. Então, tá previsto no artigo 81 da lei 9.099 de 95. Então, primeiro, o defensor responde a acusação, ok? Aí o juiz, ele vai ver, né, se ele recebe ou se ele não recebe a ação penal, e ele recebendo, ele vai ouvir a vítima, depois ele vai ouvir as testemunhas da acusação, né, até três, vai ouvir as testemunhas da defesa, que são até três, vai proceder aí ao interrogatório, né, abrir o momento dos debates orais e proferir a sentença. Então, em linhas gerais, esse é o procedimento sumaríssimo da lei 9.099 de 95. Mas, existem alguns pontos importantes que eu tenho que falar pra vocês, né, ainda a respeito dessa lei. Então, continua me acompanhando. Os Juizados Especiais Criminais da Justiça Federal, eles estão previstos em outra lei, como eu falei pra vocês, a 10.259 de 2001, ok? Só que ela é uma lei bem curtinha, né, ela vai ser aplicado a ela, o que não conflitar com a 9.099 de 95, ok? O GCRIM, ele tem alguns critérios norteadores, né, ele é regido pela oralidade, então a maior parte dos atos são praticados oralmente. Simplicidade, né, tudo é feito de uma forma mais simples possível, pra facilitar o entendimento, né, das partes, principalmente porque a gente não tá falando ali de delitos que envolvem, né, sujeitos com alto grau de periculosidade. O Juizado também tem como critério, né, o GCRIM, a informalidade, então a prática dos atos em sua maioria são feitos oralmente, da forma mais simples possível, pra que as partes envolvidas possam entender, da forma mais informal possível, tanto é que a audiência preliminar, ela é conduzida, né, por um conciliador, que vai propor essa composição civil pras partes, a economia processual, então todos os atos que são praticados, em âmbito do GCRIM, desde que eles alcancem a finalidade para o qual eles foram praticados, eles são aproveitados, ok, tenta-se trabalhar com essa ideia aí de reduzir os custos, né, do processo, e a celeridade, né, tenta fazer com que os atos sejam praticados da forma mais rápida possível, tanto é que isso aí é a proposta do Juizado, né, do rito sumaríssimo, ser um rito mais rápido, mais célebre. O GCRIM, ele vai trabalhar em duas vertentes, ele vai buscar reparação dos danos sofridos pela vítima, por isso que a gente trabalha inicialmente com uma oferta, né, de composição civil, coloca o autor do crime para indenizar a vítima do crime, então reparação dos danos sofridos pela vítima, e tenta-se fazer de tudo para se aplicar uma pena não privativa de liberdade para o autor do crime, com relação ao GCRIM. Já falei para vocês, né, que a fase preliminar, uma vez que a autoridade policial, o delegado de polícia, ele toma conhecimento da ocorrência, né, ele vai lavrar aí um termo circunstanciado, não tem inquérito nos crimes de menor potencial ofensivo como regra, então ele vai lavrar um termo circunstanciado, né, no caso das contravenções penais, ou crime com pena máxima, né, inferior ou igual a dois anos, então inicia-se não com inquérito policial, né, mas com esse termo circunstanciado, ok? Já falei também que o autor do crime que se compromete a comparecer perante a audiência preliminar, né, não é imposta prisão em flagrante para ele e nem é exigida a fiança dele, ok aí? Com relação à transação penal, né, já falei que é uma espécie de acordo firmado entre o autor do crime e o Ministério Público, o autor do crime ele aceita cumprir uma pena antecipada de multa, né, ou restritiva de direitos e o processo é arquivado. Só que a transação penal, né, o autor do crime ele só pode se beneficiar uma vez desse Instituto da Transação Penal, né, no prazo de cinco anos, ok? Por isso que muitas vezes não cabe a oferta da transação penal se o autor do crime já tiver sido beneficiado, ok? Também não vai ser admitida, né, a proposta de transação penal se ficar comprovado que o autor da infração penal foi condenado, né, ficou condenado por crime com pena privativa de liberdade, né, com sentença definitiva, porque a transação penal serve justamente para ele não pegar uma pena privativa de liberdade. Então, se ele já pegou, não cabe esse benefício. Tem essa questão do prazo de cinco anos, né, e a transação penal ela não vai ser ofertada se não indicarem, né, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, nem nada disso, que é adequada, né, a concessão dessa medida para a situação pessoal do acusado, ok? Caso, né, o réu descumpra aí os requisitos da transação penal, ocorre a revogação do benefício, né, o processo, ele volta a, ele volta a tramitar, mas ainda existe um outro benefício que eu falei para vocês que é a suspensão condicional do processo, né, que é o benefício ofertado pelo Ministério Público também, na qual o acusado ele cumpre algumas condições, aí ele fica sendo observado, né, sendo acompanhado, ele cumpre algumas condições que vão ser fixadas pelo magistrado e ao final do prazo de suspensão condicional do processo, né, a punibilidade dele é extinta. Então, a suspensão do processo é para aqueles crimes, né, em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a um ano, né, o Ministério Público oferecer a denúncia, ele pode propor a suspensão do processo, o processo fica suspenso por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou condenado por outro crime, né, então, tem essa possibilidade aí. Então, o MP, ele oferece a denúncia e faz a proposta, né, e aí o juiz pode fixar as condições para essa suspensão do processo. Então, a gente tem algumas condições aí, né, por exemplo, a reparação do dano, salvo a impossibilidade de fazer, durante o período de suspensão do processo, o réu fica impossibilitado de frequentar determinados lugares, ele não pode se ausentar da comarca em que ele reside sem autorização do juiz, e ele tem que comparecer, né, o comparecimento pessoal e obrigatório em juízo mensalmente, né, para informar e para justificar as suas atividades, sendo que, nessa situação, né, de suspensão condicional do processo, o juiz ainda pode estabelecer outras condições, né, para o réu cumprir neste período de dois a quatro anos em que o processo dele vai ficar suspenso, ok? O que mais que nós temos de importante aqui é todas as provas, né, em âmbito do GECLIN, elas são produzidas nessa segunda audiência, que é a audiência de instrução e julgamento, inclusive a oitiva de testemunhas, com relação aos recursos, né, a gente tem dois recursos que cabem no GECLIN, a apelação e os embargos de declaração. Então, da decisão de rejeição da denúncia ou da queixa, né, e também da sentença, vai caber apelação e quando a sentença ou acordo proferido, né, pela, pela, a segunda instância, digamos assim, na verdade, o GECLIN, ele não tem, é, primeira e segunda instância nos moldes que a justiça comum tem, só pra poder explicar pra vocês. O que ele tem é turma recursal, né, então, os julgados, eles são levados a uma turma composta por juízes de primeiro grau, ok? Que vão fazer esse papel aí, né, são três juízes que vão reunidos, eles vão ser chamados de turma recursal e eles vão julgar aí essa apelação quando ela foi interposta, ok? E cabe ainda embargos de declaração, né, quando a sentença ou acordo, em sentença ou acordo houver obscuridade, contradição ou omissão, é assim que tá previsto na lei 9.099 do GCRIM. Aí, os embargos de declaração, né, enquanto a apelação, o prazo aí, né, da apelação vai ser de dez dias, né, vai ser interposta em dez dias, conforme a lei do GCRIM, no caso dos embargos de declaração, né, o prazo vai ser de cinco dias, ok? Esses são os aspectos gerais da lei do GCRIM, espero que você tenha compreendido, se tiver dúvida, pergunta, posta aqui embaixo, um grande abraço e até mais!